Olha só o nosso filhotinho ali caçando, a gente já está aqui na fase adulta, nosso filhotinho ali ó, tá aprendendo recém? Ó, foi! Foi de frente pro avacerotops! Eu tenho que cuidar porque eu escutei também alguns utahaptors por aqui. Olha ali ó, eita, eita, eita! Olha só a luta! Agora tem outro aqui ó, é o filhote daquele ali. Beleza, a gente está em um épico grupo aqui gigantesco de Dilophosaurus, estamos aqui de boaça. Alguns estão caçando, eu estou aqui só observando mesmo, vendo se irá chegar algum outro carnívoro para alertar todo o nosso grupo. Tem ali o avinha, mas o avinha não é carnívoro, não representa ameaça nenhuma. Aí tem uma carcaça que dê ava e também ali no meio tem uma outra carcaça. Na verdade tem moçada né, não tem uma carcaça em si. Deixa eu só chegar perto aqui ó, para mostrar para vocês a outra parte do grupo. Tem mais dois, três deitados aqui. Ó, o Uta gritou de novo, vocês ouviram? Bem ali no meio ó, tem uma carcaça bem aqui ó. Mal dá para ver, na verdade já está até juntando mosca. Eu vou deitar aqui no meio da galera, vamos lá. Espera aí, aqui ó. Beleza, vamos ficar aqui junto, de boaça, tranquilão. Estão alguns se alimentando ali ainda. E aí depois a gente vai sair daqui e procurar algum outro local seguro. Ou talvez a gente tome algum local também né, tem isso. É verdade. Eu vou dar uma patrulhadinha aqui de boa, só para ver se tem alguma coisa em volta. A gente escutou o Uta, mas está bem para lá ó. Não muito longe na verdade. Eu vou ficar aqui dentro do meu território ainda. Só estou dando uma volta, verificando o ambiente. Está de boa por enquanto. Vamos lá, vou dar uma andada para cá. Olha ali ó, os nossos filhotes estão tomando água e brincando. Olha só que bonitinho. Eles aqui brincando um com o outro. São bem pequenos ainda. Como disse né, eu estou aqui como vigilante, verificando a área. Para ver se está tudo bem. E aparentemente de fato está tudo bem né. Tá, vamos voltar aqui. Vou deitar junto com aquele ali ó, ficar de boas. E aí bro, fica aqui junto contigo. Aí, qualquer coisa os filhotes vêm até nós. Se ficarem com medo de alguma coisa. E a gente já vai para cima do inimigo. Se tiver né, claro. A carcaça acabou. Então a gente já está marchando aqui para outro território. Vamos lá. Alguns ainda estão ali atrás, porque eles estão se alimentando no avaceratops. E a avaceratops não conta né. Opa, olha aqui ó. Deixa eu me alimentar desse velo. Aproveitar aqui. Eu não sei se os outros estão 100% para falar a verdade. Eu não sei para onde eles querem ir também. Eu só estou aqui como o cara que segue né. Olha, eles estão ali indo caçar um ava. Acredito eu. Ali ó. Com bem aquele ava. Deram duas mordidas nele e já deitaram o menino. Aí ó. Mais comida. Vamos se alimentar, ficar 100%. Enquanto assim, quando a gente for migrar, a gente não precisa se preocupar né. Nós vamos ter comida aqui. O nosso estoque na barriga, na verdade, já vai estar cheio. De repente a gente nem precisa caçar né. Mas como a gente tem muito filhote, é meio perigoso a gente fazer essas travessias. Pode ser que algum deles não consiga sobreviver né. Seja atacado, sei lá. Vamos voltar aqui, porque parece que... Será que tem alguma coisa ali? Todo mundo voltou correndo, achei estranho. Ou eles vão migrar agora de fato? Não sei né, podem migrar agora de fato. Vamos lá. Tá todo mundo bem? A maioria dos filhotes já cresceram. Nós temos agora somente três filhotes. Esses três aqui. Aquele outro também acabando de crescer que eu vi agora. Na verdade temos dois filhotes. Eu achei que tinha mais um aqui. Mas era só uma carcaça ali no chão. Eu já sou um dilo adulto, então... É bem mais fácil pra mim batalhar. Provavelmente os adultos mesmo vão entrar em batalha. Lutando contra os utas ou seja lá o que for. Bora. Olha só, durante a nossa peregrinação... Encontramos aqui... Uma carcaça de pack, eu acho. Pelo formato ali da cabeça, eu acho que é pack. Tá todo mundo comendo. Eu vou comer também um pouquinho. Pra me deixar 100%. Estômago cheio. Aí ó, vamos comer. Eita! Os utas tão gritando muito. O que será que tem lá no... No central? Na pedra? Que é o que chamam, né? Nossa! Tem vários inota... Eita! Tem um uta aqui, ó! Tem um uta aqui. Tem um uta por aqui no meio da floresta. Deixa eu dar uma olhadinha. Se eu não posso me afastar muito da carcaça. Vamos ver se tem algo aqui, ó. Não. Tá de boa. Lá tá ele. Lá estão eles, ó. Olha lá o grupo dos utas. Hum... Eu acho que eles já me viram, pra falar a verdade. A gente pode expulsar e de repente eles dão a carcaça, né? Isso se acabou a nossa, claro. Olha, eles já viram. Dá uma ameaçada. Ameaça é isso aí. Vamos vazar, vamos vazar. Ó, os utas tão chamando o outro grupo. Eita! Eita, galera. Eita! De repente vai ter uma batalha. Dilo versus uta, será? Não sei, né? Depende do nosso grupo. Aqui tem coragem. Não sei se eles vão querer arriscar. Bom, vamos ficar aqui em volta. Comer nossa carcaça. Uma hora depois... Olha só, chegou um halo aqui. Ih, ameaçou a gente. Já expulsou. Chegou outro. Chegou outro. Já sai, já sai. Já sai. Vamos sair. Eu acho que agora a gente vai ter que ir pra cima daqueles utas. Vamos ameaçar os utas, velho. Vamos ameaçar os utas. Os utas tão se posicionando. Eita! Eita! Tão se posicionando, velho. Nossa, ameacei! Já era. Eles vão vir pra cima. Eita! Eita! E agora? Estão ameaçando bastante. Tem alguns aqui ainda. É, melhor... Vamos pra lá, ó. Tá, o nosso grupo decidiu não ir pra cima dos utas. A gente já correu dos alos. E agora a gente tá indo... Pro outro lado. Caraca! Olha só! Tem ali dois tiranossauros. Um grupo de utas. Eita! 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 Beleza, né? Vamos deixar a carcaça pra eles ali. A gente vai ficar por aqui mesmo. Deixa eu... Opa! Tem um filhotinho ali, ó. Tem um filhotinho aqui, ó. Tem alguma coisa aqui. Já era. Ah, vou até pegar o filhotinho. Aqui, ó. Já era, já era, já era. Toma, peguei. Perfeito. Vamos comer. Aí, ó. Vamos se alimentar. O outro aqui tá vindo também, que ele tem que comer, né? Aí, ó. Peguei um filhotinho. O bom é que eu... Eita, eita! Nossa, que susto! Aí, tão mordendo ele. Já era! Tão mordendo. Pegaram. Ih, já era esse outro. Já era. Aí, ó. Deitou. Aê! Conseguimos pegar mais um aqui, ó. Tinha aquele filhotinho ali. Eu acho que o cara não viu a carcaça do filhote. Vamos comer nós, né? Eles provavelmente deviam estar com fome. Eu não tô com tanto. Até porque eu tô caçando mesmo pros nossos filhotinhos. Mas eu vou aproveitar aqui agora e comer. Né? Tem uma carcaça aqui. Não podemos deixar à toa. Vamos deitar do lado. Aí, ó. Perfeito. E quando eles devoram aqui, a gente fica por aqui. Tranquilão. Opa! Tem outro ali já vindo. Ah, não, galera. Sério? É sério? É sério? Será que eles vão querer vir? Já acabaram com a comida lá? Não sei. Não, acho que não. Só vieram ver mesmo. Caraca, galera. Fechou o bonde aqui. Tão ameaçando esse Uta aqui em cima? Não. Só tão gritando mesmo. Vou dar um grito também. E aí, Uta? De boa? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Se vacilar, a gente pega. Aí, ó. Deixa eu comer. Aqui tá a carcaça. Eu vou comer essa minha que eu cacei. Porque eu não quero desperdiçar. Eu não quero que essa caçada aqui seja à toa. Então eu vou comer o filhotinho. Olha lá, Uta. E aí, Uta? Tem outro filhotinho aqui em cima até. Beleza. Vamos ficar do lado. Nossa família de Dillo já está crescendo bastante. Gente, chegaram ali os... Ah, não. Vou expulsar a gente de novo. Olha o T-Rex. Chegou o T-Rex e expulsou. Os alo estavam chegando todos poderosos. Achando que ia correr a gente. Aí, chegou o T-Rex e expulsou. Muito bom. Opa. Chegou outro T-Rex. Espera que eles não ameaçaram. Relaxa. Nossa, nossa, nossa. Agora já era. Agora ameaçou. Beleza. Saímos já. Tem que... Todo mundo saiu correndo. Tem que cuidar os Utas aqui do lado. Calma, calma. É de vocês. Relaxa. Relaxa. O que a gente pode pegar? Podemos pegar aquele Uta ali, né? Bora, 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 bora. Ah, não. Já saí. Vamos ficar de boa aqui, galera. Vamos ficar de boa. Nossa, que medo. Eu tô com medo dos alos saírem aqui do meio do mato e querem pegar a gente. Que é o que eu acho que vai acontecer. Oh, será que não? Ó, tem uma comida aqui de ala. Só que deixa quieto. Não é pra gente. Vamos sair, vamos sair. Tá, o pessoal tá vindo? Tá, tá vindo. Opa, bora pra cá. Aí, vamos sair. Vamos se afastar. Beleza. Já tivemos muita adrenalina, né? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Vamos nos dirigir para outro local mais seguro. Ficar bem afastado dos Uta Raptors e também dos T-Rex e também dos Alos. É isso, né? Conseguimos crescer. Montamos uma família. E agora estamos bem. Se você não viu o episódio anterior, eu vou deixar aí em cima mostrando. E também no final do vídeo agora vai aparecer. Tá bom? Você clica e assiste ali o primeiro episódio, que é quando eu tava da filhote. Muito legal. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho